Boa tarde, meus queridos, lindos do coração! A tia dava com muita saudade de vocês, ainda bem que eu voltei. Quem aí lembra do meu nome? Tia Telda! Olha, hoje nós vamos ter uma aula maravilhosa. Nós vamos chamar a tia Jaque para falar para vocês. Mas antes, vamos orar? Vamos fechar os nossos olhinhos para agradecer. Senhor, nós te agradecemos por todas essas crianças que estão nos ouvindo, pela graça, pelo conhecimento, pelo crescimento delas na palavra. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és o nosso suplidor e nós temos tudo em abundância porque o Senhor tem nos provido. Te agradecemos, crendo que já recebemos tudo o que o Senhor já nos mostrou em nome de Jesus. Amém! Olá, galera! Tudo bem com vocês? Que coisa boa! A gente está reunido hoje para mais uma aula. Mais uma aula que a gente vai aprender mais de Deus. Vai receber uma palavra tão maravilhosa. E isso aí vai fazer você ser um cristão cada vez melhor, mais parecido com o nosso pai. Olha só, hoje a gente vai aprender sobre mansidão, domínio próprio e fidelidade. Mas, tia Jaque, quais são essas coisas? Mansidão, domínio próprio, fidelidade. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá bom? E aí, galera? Agora a gente vai falar cada um dos pontos que eu tinha começado. Então, a gente vai falar agora sobre fidelidade. O que é ser fiel? O que é ser uma pessoa fiel? Uma pessoa fiel é aquela pessoa que é digna da nossa confiança. Assim como Deus é com a gente, a gente confia no Senhor. Amém? Você tem que confiar em Deus porque Ele é seu pai. E a Bíblia diz que toda oração que você faz, Ele é fiel, Ele escuta a sua oração. E se estiver de acordo com a palavra, ela vai se cumprir na sua vida. E você também tem que ser digno de confiança das outras pessoas. Por exemplo, quando você fala para um amiguinho, eu vou na sua casa para estudar com você para a prova que a gente vai ter, tal horas, você tem que cumprir aquilo. Você tem que ser fiel nos seus horários. Você quando fala para a sua mãe, Mãe, eu não vou fazer isso. Você tem que ser digno de fidelidade. A sua mãe tem que olhar para você e falar, meu filho é fiel. Se ele falou, ele vai cumprir. E é assim toda a nossa vida. Fidelidade é uma coisa muito importante. E você é fiel. Gente, agora eu vou falar de algo que eu gosto muito. E eu acho que eu bem sou uma pessoa mansa. E você, é manso? Mas o que é mansidão, Tia Jaque? Mansidão é aquela pessoa gentil, é aquela pessoa moderada, que se submete. Mas como que é isso? Ser uma pessoa com permanidão, é não se envolver em briga. Não sair por aí brigando com as pessoas, implicando com o coleguinha, respondendo a mãe e o pai, respondendo o professor da igreja, ficar de cara emburrada, arrumar briga com todo mundo. Isso não é termocidão. Você sabia que o nosso Deus é um Deus manso, um Deus calmo? E a gente tem que ter essa característica. Sabe? Isso é muito bonito, quando você tem essa característica na sua vida. E as pessoas vão falar, como aquela pessoa é mansa, como aquela pessoa é calma. Não é bom a gente estar perto de pessoas mansas? Não é bom a gente estar perto de pessoas briguentas, que arrumam encrenca, que fazem confusão. Confusão, isso não é de Deus. E você tem que saber, todos os dias quando você acordar, eu sou uma pessoa mansa, tranquila, gentil, amigável, porque assim nosso Deus é. E é assim que eu vou ser também. E continuando a nossa aula, vamos falar sobre domínio próprio. E o que será que é domínio próprio? Você sabe? Vou te dar um pouquinho de tempo para você pensar. Domínio próprio. Vamos lá. Domínio próprio é aquela pessoa que tem controle de si. Mas como é isso, tia? Você pode usar o domínio próprio várias vezes no seu dia e por toda a sua vida. Vamos ter o domínio próprio. O que é domínio próprio? Domínio próprio é quando você gosta de brincar no celular, gosta daquele joguinho e fica ali o tempo todo jogando, 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 jogando. Mas tem uma hora que você tem que se dominar e falar nossa, eu estou muito com esse celular, eu tenho que parar. Isso está tomando meu tempo. Eu não tenho tempo de conversar com meu irmão, de conversar com coleguinha, de andar de bicicleta, de fazer qualquer coisa, porque eu só fico jogando, jogando, jogando. Está certo isso? Não, você tem que se dominar. Por exemplo, aquela pessoa que gosta muito de comer doce e come, 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 come doce, come bolo, toma sorvete, e come chocolate, e come um monte de barba, e come sem parar, até empasinar. Isso está certo? Não, porque você tem que ter domínio próprio. Repete comigo. Domínio próprio. Mais uma vez, domínio próprio. Então, você tem que se dominar. Você sabia que isso é uma característica de um filho de Deus? Não fazer o que quer toda hora sem parar e não se controlar? Então, você já aprendeu nessa aula sobre várias coisas, e essa é muito importante. Você tem que se controlar, porque coisas que são demais na nossa vida não fazem bem. tantas outras coisas que você pode aplicar a isso, ver muita televisão, às vezes ficar muito na rua, às vezes você tem que ficar um pouco mais em casa com seu pai, com sua mãe, e sair desse joguinho do celular. Estamos de olho, Deus também. Isso não faz bem. Tá? E você tem todo, todas as condições de ter esse domínio próprio, porque o Espírito Santo de Deus habita em você, e ele vai tornar tudo mais fácil. Gente, estamos chegando ao final dessa aulinha, mas vamos revisar rapidinho para ficar bem gravado? Hoje a gente falou sobre fidelidade, que somos pessoas dignas de confiança. Falamos também sobre domínio próprio. E nós aprendemos que tudo tem a hora de começar e a hora de parar, que nada pode nos dominar. e aprendemos também sobre mansidão, né? Aprendemos que somos pessoas mansas, serenas, pessoas gentis. Eu espero que você tenha aprendido. Guarde no seu coração e coloque em prática, porque você assim será muito abençoado. Um beijo grande e até a próxima! Vamos para o nosso versículo de memória, que está em 1 Coríntios 13, 5. Que diz assim, Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, e nem guarda mágoas. Vamos repetir para que a gente possa guardar aqui e também no nosso coração. 1 Coríntios 13, 5. Que diz, Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Pessoal, chegou um momento muito especial do nosso dia, que é a hora de ofertar. Vocês sabiam que oferta também é tratada na Bíblia como semente? Como assim, Tia Thelda? É! Em 2 Coríntios 9, 10, diz que é Deus quem dá semente ao que semeia, e é Ele que suprirá as nossas sementes. Como assim, então? É Deus que sempre nos dá a semente para semear. E como nós sempre semeamos, vamos ter sempre semente, tanto para nós, quanto para ofertar e semear na vida de outras pessoas. É dessa forma que nós fazemos crescer o reino de Deus. Então, chame o papai ou a mamãe, porque a forma de ofertar na nossa aulinha é através do verbo Church, que é o aplicativo da nossa igreja. Não deixemos de ser abençoados e de abençoar o reino de Deus. Amém? Em nome de Jesus que sejam todos muito abençoados. Vocês sabiam que tem três palavrinhas que a gente aprende que são maravilhosas? Deus é amor. Repete comigo. Deus é amor. Vamos cantar essas palavrinhas? Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Três palavrinhas Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Três palavrinhas Três é amor final da nossa aula Mas antes de acabar Vocês sabiam que essa semana teve o dia do professor? Isso mesmo E os professores para nós representam o que? Eles representam aqueles que nos dão instrução O traz de Deus sabedoria para o nosso coração E muito obrigado a Deus pelos professores do verbo da vida Espírito Santo Todos têm se esmerado em fazer uma melhor aula para vocês Nosso departamento tem crescido tem avançado tem recebido professores de excelência que amam esse trabalho Em provérbio diz que o professor fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua Olha que maravilhoso Deus nos deu eles para nos trazerem instruções na palavra Que benção né? E vamos avançar nesse projeto vamos avançar nas aulas e hashtag rumo aos 30 mil né? Quero agradecer a todos pela dedicação pelo ensino de vocês vocês são um benção tanto as crianças quanto os professores Muito obrigada e fiquem com uma semana abençoada até semana que vem Tchau